Música Pessoal, nós estamos ainda aqui no Parque de Exposições Agropecuária de Buritiz Muito calor por sinal Eu estou aqui com a ilustre presença da Garota Rodeio Da 4ª Exposição Agropecuária, Marielle Marielle, cumprimenta os nossos internautas, os nossos espectadores E fala pra nós como é que está sendo pra você ser Garota Rodeio aqui da 4ª Exposição Olá, tudo bom? Ah, pra mim está sendo ótimo ser a Garota Rodeio É o que eu sempre quis, é uma conquista É muita felicidade pra mim ser a Garota Rodeio, estou achando maravilhoso Primeira vez que você participa do concurso ou já teve outras vezes? Sim, é a primeira vez que eu participo Agora então é só representar juntamente com as demais meninas, a rainha, a princesa, a rainha e a princesa Representar a Expobu e curtir a festa, é isso, né? Sim, essa festa é maravilhosa, quero agradecer a todos A cavalgada foi legal, você gostou? Foi, foi ótimo, todo mundo se comportou muito bem Parabéns Marielle Obrigada Bom amigos, até bem, continuando conversando com as ilustres, a rainha, a princesa, a garota Rodeio Agora eu vou conversar com a segunda princesa da festa Participou do concurso no último sábado Ficou como, foi eleita como segunda princesa A Carol Carol, como foi a cavalgada? Cavalgada foi ótima, graças a Deus não teve nenhuma irregularidade Foi tudo dentro dos conformes, graças a Deus deu tudo certo E para mim está sendo muito incrível estar representando a mulher sertaneja aqui na Expobur Agora você aproveita, convida quem está em casa, quem está nos assistindo agora para vir para a exposição Venha para a Quarte de Expobur, você não pode perder Obrigado Carol De nada Bom, continuando aqui, conversando com as beldades da festa Que começou hoje, a nossa queridíssima Fernanda, a Fernanda Paiva Fala para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores sobre essa experiência que você está vivendo de ser princesa da festa Primeiramente eu quero cumprimentar a todos da TVN, muito obrigada, viu? E eu tenho para falar para você que Buritis é uma cidade que me acolheu muito bem Eu moro aqui tem pouco tempo, mas foi uma cidade muito acolhedora Você inclusive faz parte disso e eu quero agradecer também Quero agradecer a todos que me acompanham já, me acompanham pela rádio E eu só tenho que falar para você que eu estou muito feliz em representar essa cidade que tanto me acolheu E representar a maior festa, que é a nossa Expobur Então hoje a gente pôde ver aí uma pequena amostra de como será essa grande festa E eu estou muito feliz, muito feliz de representar a festa Muito feliz por todos que participaram A Cavalgada realmente foi um sucesso Está sendo uma festa linda E as expectativas são só as melhores para a Expobur Tenho certeza que vai ser a melhor de todos os anos Princesa Fernanda, agora você olha lá para a lente Convido o pessoal para vir para a quarta exposição que começa na quarta-feira Quero convidar a todos que nos assistem a participar dessa grande festa Que com certeza vai estar muito bacana Todo ano só tem melhorado Eu tenho certeza que esse ano não vai ser diferente Então você não pode perder Temos aí três shows a nível nacional O pessoal da APAP Tem trabalhado muito bem aí Tem feito um trabalho excelente Para trazer uma melhor festa para a gente Então você não pode perder Você está super convidado Está aí conversando com a Fernanda Paiva Princesa da festa Agora eu vou conversar com a rainha da festa A rainha que está lindíssima Que desfilou Desfilou no trio Larissa, fala para nós Fala para os nossos telespectadores da TBN Sobre este momento que você está vivendo De ser rainha De representar aqui junto com as meninas demais A quarta exposição agropecuária A quarta expobur E hoje está iniciando a primeira atividade oficial Que vai durar por um bom tempo E nessa cavalgada Fala para nós dessa experiência E a cavalgada também Para mim é uma sensação indescritível É ter a honra de poder representar como rainha A festa tão esperada por todos os buritins e região Eu que sou nascida e criada em buritins Para mim é gratificante Muito gratificante E está tudo dentro dos conformes Tudo perfeito E que assim permaneça Uma festa tranquila De paz E vai ser muito bom Gostaria de convidar a população de buritins e região Para prestigiar conosco a nossa festa Vai ser muito divertido Shows Parques de diversão Comida Vai ser tudo muito bom Não percam Ficamos por aqui Até a próxima Música